Música Vamos lá, mais uma atração aqui hoje no Brisas Balneário, nosso amigo Rodolfo Lopes Grande sanfoneiro caicoense, ele se destacando aí em Rio Grande do Norte afora Rodolfo, boa noite, um prazer estar com você novamente aqui na TV Curtição Boa noite, Miriel, boa noite à TV Curtição, é um prazerzão imenso mais uma vez estar aqui com vocês Como é a emoção, você que já toca aí em vários lugares, toca em Caicó, tem aquele gostinho diferente? Hoje, Miriel, que já é o terceiro show, com esse agora que a gente vai começar aqui no Brisas Está sendo muito gratificante o reconhecimento do público, já que a gente está tocando, está sendo bem solicitado É porque a gente está sendo reconhecido Você acha que nesse ano aí, no centenário de Luiz Gonzaga, o seridoense nordestino está valorizando mais o forró? Com certeza, com certeza, a bandeira de Luiz Gonzaga, essa cultura que a gente leva O repertório que Luiz Gonzaga deixou, que não tem quem é no mundo que toque todo, mas a gente tenta tocar alguma coisa Então, está sendo muito gratificante e também o reconhecimento do pessoal vem através do repertório de Luiz Gonzaga Se a gente tocar outras coisas, sempre é focado no repertório de Luiz Gonzaga Então, o centenário de Luiz Gonzaga esse ano, para nós, sanfoneiros, é a coisa mais importante que aconteceu esse ano A gente comemorar não só o aniversário dele, mas inclusive de todos os sanfoneiros que gostam do forró, que tocam forró O pessoal dançar, o forró puro e a cultura que Luiz Gonzaga deixou Então, todo mundo está de parabéns Tá bom, então, Rodolfo Lopes, essa entrevista maravilhosa para você aí, internauta, telespectador da TV Curtição E agora nós vamos curtir um pouquinho do show do Rodolfo Lopes aí no palco Roda! Feliz Natal, Crisão Sabear! Feliz Natal, Crisão Sabear! Feliz Natal, Crisão Sabear! Feliz Natal, Crisão Sabear!